Fala galera, tudo beleza? Hoje, sejam bem-vindos a mais um novo canal. E hoje, estou lendo o blog, o blog, quer dizer, é um react, react. É um react com vocês, e hoje, a gente vai ver, react com o vídeo, jogando bem-vindinho, bem baixinho, vamos ver o que vai dar, é só se inscrevam no canal, dão like, ativem o sininho, já que estou com minha física, ó, 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 estou com minha física, aqui, aqui. Bom galera, começou o jogo aqui, estamos onde o Joedru falou para nós irmos, e eu acho que vou ir embora daqui, porque estou com um cagaço. Então é isso galera, esse foi o react, então até a máscara, fui, ah, pensei, meu Deus do céu, e aqui tem mais um poster dele, e nesse poster vemos o Jailson. Como assim? Não entendi. Já podemos ver o band ali na espreita. Haha, oi criança, sou eu, Mickey Mouse. Esse band aí não é de Deus, só sei que tenho que encontrar a máquina de tinta. Acho que o caminho deve ser por aqui. Já procurou alguma vez hotel na internet? Não! Pelo jeito esse Mickey Mouse está em todo lugar, então é melhor, amigos, atrás da máquina de tinta logo. Por que diabos está tendo goteira aqui? Irineu, você não sabe nem eu. Beleza, vamos andando. A meta agora é 30 inscritos. Ele está querendo nos aterrorizar, mas eu não estou nem aí com esse Mickey falso. Cê é o bichão mesmo, hein doido. Opa, finalmente achei essa máquina maldita, e nosso objetivo é ligar ela. Não estou achando nenhum botão aqui, provavelmente tenho que ir para outro lugar antes. Ok, acho que estamos fazendo progresso. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus, o que é aquilo que está ali? E o escrevo algo, da cima do céu. E o que é o meu pai desse patente satânico? Ele está me dando muito medo. Tomara que ele fique aí. E quem diabos escreveu isso aqui? Espero que não seja o Ben. Ok, parece que é aqui que liga a máquina, mas pelo jeito tenho que consertar a máquina primeiro. Então, bora pegar os objetos para consertar esse troço. Olá, Marilene! Meu Deus, como esse maldito apareceu aqui do nada Opa, achei aqui um dos objetos, agora faltam mais 5 Eita, deixaram algo gravado aqui Essa gravação deve ser um bom tiro, só sei que não me ajudou em nada Opa, sem querer achei mais um objeto aqui, vamos atrás dos outros 4 agora Beleza, já peguei o disco, e a chave de boca também Agora só falta mais 2, sinto que deve ter algo aqui É essa mesmo Jailson, e finalmente só falta o último item Eu vou ver no que vai dar isso aí, espero que seja uma coisa grande Vai, vai Fox, não deixa... Ela é o singular Bicho, você tá safadinho demais Ah, um vídeo na tela Legal Só aqui não Ok, isso foi estranho, melhor ligar logo a pressão da tinta Beleza, agora finalmente vamos conseguir ligar a máquina Agora, bora ver o que essa máquina faz Eita porra, que desgraça é essa Mas tava fechado Agora corre, corre quanto pode, corre, corre, corre logo Agora vamos lá, vai, vai logo Caiu Já não estou a entender, mas nada que está acontecendo aqui Esse maluco adora escrever várias coisas Mas só sei que vou pegar o machadão aqui, porque agora Eu tô brabo Bora cortar tudo aqui Quebrou, 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 quebrou Errou De novo isso, vocês adoram que eu jogue jogos com Torço Trâmico! Então galera, foi o primeiro capítulo, o fim. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. E vamos lá, tchau! Estou de volta aqui. E aí pessoal, belezinha? Aqui quem fala com você sou eu, o Foxy. E hoje lhes trago o segundo capítulo do Bendy and the Ink Machine. Que pra quem não sabe, é a continuação do primeiro capítulo que eu já joguei aqui no canal. Ou seja, esse Bendy maldito vai querer me matar. Mas eu sou brabo e vou tentar passar essa bagaça. Mas então bora pro vídeo. Nossos inscritos não vão dar em nada. Capítulo 2 Opa, logo de cara ao jogo, já deixou o machadão pra gente pegar aqui. E pelo jeito é uma continuação direta do outro capítulo. Sabia não? Então é melhor sairmos logo daqui. Porque eu tô morrendo de medo desse... Que ritual satânico! Bora quebrar essas madeiras aqui. Quebrou, véi! Quebrou, véi! Morra, de novo! Eita, essas madeiras estão todas podres. Bendy tá precisando fazer uma reforma aqui. Legal, esse desenho já começou a pichar tudo de novo. Só sei que vou tomar essas sopas aqui. Mas o que é isso aqui? Faustão não vai gostar nada disso. Você destruiu o meu ovo! Não sei de nada. Eu não assumo esse B.O. E olha o que temos aqui. Um banjo. Bora ver o que mais tem nesse lugar. Tem um gravador aqui. Espero que seja algo útil. Opa, jogo errado. Ô louco, parece que o papacu deixou dois caixões aqui. Ainda bem. Então é melhor continuar andando. Meu Deus, olha esse pôster aqui. O Bendy tá andando no trem Thomas. Parece que alguém tá tentando fazer um ritual com o Bendy. Melhor destruir ele. Errou! Errou! Acertou! Ae, conseguimos matar esse Mickey maligno. É mesmo, é? Beleza, agora temos que passar por essa parte toda alagada de tinta. Oi, Brasil, tudo bem? O que diabos era aquilo levando o Bendy? Ué, onde foi parar aquele cara que tava levando o Bendy? Sei lá, melhor comer essas sopas aqui, pra perder meu cagaço. Agora tu satisfeito, não tenho mais medo de nada. Tamo tirando? Morreu. Tomara que esse maldito não apareça de novo. Ok, nossa tarefa é achar três botões, para ligar a energia do portão. Beleza, bora ir abrir o portão. Que som bizarro foi esse? Precisamos achar uma nova saída. Ainda bem que tem o meu machadão aqui, caso aconteça algo. Pelo jeito, agora estamos no departamento de música. E tem mais uma gravação aqui. Bom dia, eu fiz um pedido pra vocês com o iFood e vocês cancelaram. O que aconteceu? Não sei. Acho que a saída deve ser aqui pelas escadas. Parece que o stairwell está flutuando. Se eu sair daqui, eu preciso encontrar um jeito de drenar. Ok, precisamos achar um jeito de drenar essa tinta que tá aqui na escada. Opa, ativei essa alavanca aqui, que aparentemente não fez nada. Eita, o que diabos é isso? Sai daqui seus vagabundos. Aê, matei esses bichos estranhos. E agora do nada começou a tocar uma musiquinha da hora. Eita galera, olha esse pôster. Parece um tipo de Minim. Será que ela é irmã do Bendy? Não! Mas bora continuar explorando aqui. Pelo jeito aqui é a sala do projetor. Bosta! Que filme legal. Merece até um Oscar. Mentira! Acho que o caminho deve ser por aqui. Nossa, deve ter sido difícil animar o Bendy. Olha quantas reações ele tem. Legal! Bem louco! Beleza, precisamos achar um jeito de parar esse vazamento de tinta aqui. E tem mais um áudio pra gente ouvir. Basicamente o áudio fala sobre onde as chaves do closet possam estar. Então bora procurar as chaves. Acho que a chave deve estar aqui na área de gravação. Olá, Marei! Que isso? Tá cheio de Bendy aqui. Esse cara deve ser fã do Naruto. É, ué. Aê, achei a chave. Agora podemos abrir o closet. E novamente, precisamos ouvir uma gravação. A gravação diz que precisamos seguir alguns passos para abrir o tal do santuário. Primeiro tocamos o violino. Em seguida tocamos o piano. Depois tocamos o banjo. E por último, batemos no tambor. Acertou! Beleza, conseguimos abrir o santuário. Aê, agora conseguimos parar o fluxo da tinta. Afi, de novo esses bichos estranhos. Agora vou quebrar a cara deles. Finalmente matei esses vagabundos. Agora posso ir lá na sala onde liga a drenagem. Opa! Acendeu uma luz. E tem um rádio aqui. Vamos ver o que vai tocar. Eu entendi a referência. Bora ligar esse troço e vazar daqui. Finalmente vou poder sair dessa bagaça. Ou será que não? Vim aquecer o chave. Toma! Só não te dou outra porque... Vim aquecer o chave. Vim aquecer o chave. Vim aquecer o cujo. Vim aquecer. Vamos lá. Vim, hacemos muito bem. Vim aquecer. Vim aquecer o chave. Vim lá. Vim aquecer. Vim lá. . 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 Ele vai chamar o Bade Corre, Fox Aproveita, corre Não, não Não, ele está confuso Vai logo Bade Não, Bade É lindo, Bade Oh louco, agora ferrou de vez Melhor pegar meu machadão e vazar logo daqui Beleza, foi bem de boa até O Bande nem apareceu Eita, meu machadão quebrou Mas vamos seguindo por aqui Surprise, motherfucker Ai meu caraíba, preciso sair daqui Urgentemente Obrigado, Deus Tô com muito sono Mas nem sei que eu sou Então até mais Tchau Soninho Achou que eu tinha morrido, não foi? Se você for Espero que tenham gostado do vídeo, galera E se contar comigo Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau